Música Dois indivíduos chegaram no início da manhã desta sexta-feira ao laboratório de análises clínicas, o LAREM, localizado aqui na praça dos hospitais e anunciaram o assalto. Os assaltantes de arma e punho atiraram contra o vigilante que foi atingido de raspão. O cidadão que estava aqui com a sua esposa relatou um momento de muita tensão aqui no laboratório regional de Mossoró. A porta ficou estilhaçada e um dos tiros chegou a atingir o vigilante no colete e de raspão ele foi levado para o hospital regional Tarsísio Maia. Os disparos efetuados pelos assaltantes atingiram a porta e em seguida o freezer onde é acondicionado os kits aqui do laboratório. O freezer ficou estilhaçado com os disparos efetuados pelos assaltantes. O fato foi comunicado à polícia militar que fez uma ronda aqui pelo local, mas não conseguiu localizar os assaltantes. Eles também não conseguiram levar a arma do vigilante, praticamente nada foi levado. O que ficou registrado desse atentado, dessa tentativa de assalto, é o terror vivido por servidores e usuários do laboratório. Fato ocorrido na manhã desta sexta-feira. A polícia agora tenta localizar os assaltantes que estiveram na manhã de hoje aqui no Larém, laboratório regional de Mossoró, que por pouco não vitimaram o vigilante aqui dessa unidade. Legenda Adriana Zanotto